Olá, meus amores! Bem-vindo ao nosso canal! Então, amores, a culinária de hoje é uma culinária incrível para você preparar em apenas 10 minutos, tanto para o almoço quanto para a janta, em cima do fogão, na frigideira, você vai preparar um cardápio incrível com o que você tem na sua casa. Dica econômica, saborosa, deliciosa. Quer acompanhar o vídeo comigo? Então, vamos lá! Vamos precisar de uma lata de milho para fazer essa torta deliciosa, 4 colheres de amido de milho, meia cebola raladinha, um ovo, aqui é tempero opcional, eu tenho orégano, eu tenho alho poró, sal, a lata de sardinha. Gente, é uma economia muito grande, um cardápio diferente, já deixa o joinha, baratinho, venha aprender tudinho, passo a passo, vem comigo! Então, vamos coar o milho, vamos utilizar somente o milho, meus amores, então eu vou coar. Coloquei no liquidificador, vou colocar um ovo inteiro, é fácil, rapidinho, você vai fazer, meus amores, é deliciosa, vamos bater um pouco. Agora, vamos colocar a cebola, é opcional, se você gosta de colocar a cebola, você coloca, tá bom? Vou bater mais um pouco. Agora, eu vou colocar o alho poró, também você pode botar salsinha, coentro, o que você tiver na sua casa. Vou botar também um pouquinho do sal, porque a sardinha já tem sal, então é bem pouquinho sal, vou bater novamente. Vou colocar nessa tigela agora, dá um cheiro delicioso, meus amores. Arrapar tudinho, né? Que muita economia. Agora, eu vou deixar de lado, e vou coar a sardinha, eu não vou usar o óleo, somente a sardinha, ok? Então, vamos coar. Pronto. Isso aqui não vamos usar, tá bom? Isso aqui não vamos usar na nossa receita. Vamos tirar daqui, vamos botar só a sardinha. Vamos agora amassar essa sardinha, e misturar nessa nossa mistura deliciosa do milho com ovo, e os ingredientes, a cebola. Você viu que não leva leite, não leva trigo, não vai levar fermento, nada. Então, vamos amassar bem. Vamos colocar um pouquinho do orégano, aí é opcional, se você gosta, pode botar a pimenta do reino também. Agora, vamos colocar as quatro colheres de sopa de amido de milho e misturar. Somente isso, meus amores, e tá pronto o nosso cardápio diferente. É uma economia muito grande. Pra quem faz dieta, é tudo de bom isso aqui. E a sardinha tem muito ferro, tem muitas proteínas, é muito boa pra saúde. A gente vai consumir, nem que seja uma vez por semana, a sardinha. Agora, eu vou colocar aqui na minha tapioqueira, na minha frigideira de fazer tapioca, que eu quero mostrar pra vocês, que dá pra fazer também. Mas você pode fazer na sua frigideira também, ó viu? Vou ligar o fogo, pincelei manteiga, pode ser óleo também. E vou colocar um pouco da massa. Eu vou colocar de duas vezes, meus amores, porque aqui em casa somos em três, e a minha filha gosta de comer uma somente. Ela disse, mãe, eu quero a minha separada, então eu vou deixar essa aqui pra ela. E essa aqui eu vou fazer pra me dividir com o meu esposo. Vou abaixar o fogo e vou tampar. Vai ficar aqui cozinhando devagarinho. Olha, já tá tampadinho, já tá um cheiro maravilhoso. Deixa cozinhando em fogo baixo. Agora eu já virei, e olha como ela ficou. Cozinhou, cozinhou do outro lado, e vou colocar aqui. É bem rapidinho, meus amores. Bem rapidinho mesmo. Então, agora eu vou pincelar novamente, e vou fazer o outro restante. Tá aqui, já tá pronta as duas, pra não ficar muito longo o vídeo. Eu já fiz a segunda. Agora eu vou colocar um queijo ralado por cima. Se você quiser colocar, você coloca. Se você não tem ou não gosta, não precisa botar. E vou mostrar pra vocês já a finalização do prato. Essa delícia, tudo de bom, gente. Façam, é uma opção incrível. Baratinha. Já deixa o joinha, e vamos lá. Tá aqui, amores. Olha que delícia. Que prato maravilhoso. Econômico. Coloquei uns tomates em volta. É tudo de bom. Vão lá no Facebook, me seguir também. Coloco muita coisa boa lá. No Instagram também. A minha rotina. E o meu outro canal, Stories Minutos da Cris. Eu coloco tudo que eu coloco no meu Instagram, é no outro canal que eu tenho. Stories Minutos da Cris. Vão lá conhecer, se inscrever, deixar aquele comentário carinhoso. Gente, tá uma delícia. Eu vou cortar agora. Pra vocês verem. Olha que delícia. Com arrozinho, um feijãozinho, uma salada. É uma opção diferente. E que não vai engordar. Porque o trigo não tem, o fermento não tem. Então, é uma culinária bem leve, gente. Olha só a delícia. Macia. Ela tá cozidinha por dentro. Suculenta. Hum, meus amores. Tudo de bom. Façam. É nota mil. Economia demais. Ok? Espero que tenham gostado. É uma dica incrível. Pra você fazer rapidinho. Tanto pra almoço, quanto pra janta. E vamos seguindo, meus amores. Então, meus amores. Vamos aos comentários carinhosos. Aos agradecimentos. Os queridos e queridas que deixaram lá no vídeo passado. Quero agradecer a Artes da Lete. Gente, vão lá conhecer o canal da minha amiga Artes da Lete. É tudo de bom. Dejanira Artes e Dicas, da minha amiga Dejanira. Canal de crochê. Vão lá conhecer. Cacau de Abreu, minha amiga maravilhosa. Ela não tem canal no YouTube, mas sempre tá presente. Deixando aquele carinho. Gosta do conteúdo que eu coloco. Então, muito obrigado, Cacau. Canal Leia Alcântara, da minha amiga Leia também. Muito obrigado. O canal dela é top, gente. Andréia Sexy Love, também é um canal incrível. Vão lá conhecer. Reciclando e Fazendo Artes com Alcilene, também é um canal muito bom. Vão lá. Alice Genari, também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer. Cachulé, também é um canal muito bom. Vão lá conhecer. Ale York, da minha amiga Leia. É um canal maravilhoso. É uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Conteúdo muito bom. Vão lá conhecer. Letícia Maria, da minha amiga Letícia. O canal dela é top, gente. Vão lá conhecer. Receitinha da Dete, também é um canal incrível. De receitas maravilhosas. Vão lá conhecer. Ateliê Inês Vieira, da minha amiga Inês. O canal dela é top, gente. Vão lá conhecer. Casinha da Cris Vida na Roça, da minha amiga maravilhosa. Cris, canal Casinha da Cris Vida na Roça. É tudo de bom. Deixou dois comentários. Obrigado, Cris. Marli Souza Variedade, da minha amiga Marli. Muito obrigado. O canal dela também é muito bom. Patrícia Meireles Cardoso. Ela não tem canal no YouTube. Deixou aquele comentário carinhoso. Uma nova seguidora inscrita. Muito obrigado, Patrícia. Um beijão da Cris. Raí Alves, também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer. Silvana Crochê, também é um canal incrível. Vão lá conhecer de crochê o canal da Silvana. Mulher Que Vai à Luta, da minha amiga Juliana. É também um canal top. Muito bom. Vão lá conhecer. Raílene Silva, também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer. Sou Mais Michele, da minha amiga Michele. É outro canal top, gente. Vão lá conhecer. Vanilda Santos, também é um canal incrível. Vão lá conhecer, gente. Casinha da Maria, também é um canal incrível, da minha amiga Maria. Vão lá conhecer. Angela Gomes, deixou dois comentários. Também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer o canal da minha amiga Angela Gomes. Decore, também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer. O canal Tami, vivendo na França, também é um canal maravilhoso da minha filha. Vão lá conhecer. Lili Cantagnetti, vivendo na Suíça, também é um canal maravilhoso. Vão lá conhecer. É tudo de bom. Gente, eu também quero recomendar o canal da minha amiga Marcia Cris. O canal da Marcia Cris tem vídeos todos os dias. São dicas econômicas, maravilhosas para resolver os seus problemas. Vão lá, se inscrevam. Deixem aquele comentário carinhoso. Se inscrevam no canal dela. E também que você quer YouTube e quer alavancar o seu canal no YouTube, quer ter sucesso, você precisa entrar para o grupo do Telegram da Marcia Cris. Vou deixar aqui fixado, no primeiro comentário, o link do canal e do grupo do Telegram. Se você for lá no canal dela, lá no primeiro comentário vai estar também o link do WhatsApp também para você participar. Vão lá, gente. O canal da Marcia é top. Quero agradecer de coração a todos vocês que deixaram aquele comentário carinhoso. Eu amo vocês. Sucesso. Amo todos. Todos que aos pouquinhos vão chegando. Os amigos novos deixando aquele comentário carinhoso. Gente, eu só tenho a agradecer. É um privilégio ter o canal de vocês aqui no Minutos com a Cris. São canais excelentes, de qualidade. Vão lá conhecer. Então, meus amores, muito obrigado e vamos seguindo. Então, amores, espero que tenham gostado dessa dica deliciosa, dessa torta de sardinha que não vai trigo. Já é um avanço, é uma economia e também muito bom para quem quer fazer aquela dieta, não é verdade? Então, façam. Sua família vai adorar. Poucos ingredientes. Em 10 minutos você prepara um cardápio diferente. Meu, muito obrigada por ter ficado até o final. Já deixa o joinha, que é muito importante. Deixa um comentário que a Cris responde todo mundo. Deus abençoe a todos vocês. Livre vocês de todo o mal. Até o próximo vídeo. Amo todos vocês. Tchau. Fui.